Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário que dá é, que tal ele usa pra andar na terra, e que sapato cabe nos seus pés. Quando o ventre tem a sua graça, em que faculdade ele escondou. Qual o nome do teu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Quem me ensinou a cronomia, e em direita é muito mais que baixa eu. E nas palmas das mãos, caminhada faz o mar, e me chama pelo nome, cada estrela do céu. Não vai me donar a sua folha que é, é dono de tudo, tudo é seu. Não aceita o soberbo e Gördete, whats é seu. É dono do ouro e da sarda tudo é seu É incalculável no tamanho do meu Deus Ele não tem, ele é o próprio poder Por isso a flor é dele, o domínio é dele O meu campeão é ele, é tudo bem É por ele, é com ele, é pra ele, é tudo bem Eu tinha, eu tinha, eu tinha, eu tinha A promessa é dele, quem não comporta com ele E quem não comporta com o que ele vai, vai reclamar a ele Não, ele não traz sua glória a quem É dono de tudo e tudo ele tem Não aceita o mesmo imprevomente, ele vai crescer É dono do ouro e da sarda tudo é seu É incalculável no tamanho do meu Deus Ele não tem, ele é o próprio poder Por isso a flor é dele, o domínio é dele O meu campeão é ele, é tudo bem É por ele, é com ele, é pra ele É tudo bem É por ele, é com ele, é com ele É pra ele, é pra ele É pra ele, é pra ele Estou aqui por ele, eu vim louvar a ele A promessa é dele, que é amor por ele E quem não comporta com o que ele faz, vai reclamar a ele É pra ele, é com ele É pra ele, é pra ele